Há uma mudança também aí de paradigma do que é que eu entendo por radares. Eu penso que os radares devem ser preventivos e não punitivos. Os radares devem ser algo que as pessoas sabem onde é que eles estão. Portanto, estes radares vão estar totalmente assinalados, ou seja, as pessoas sabem que ali há um radar e que ali vão ter que respeitar uma determinada velocidade. Se não respeitaram, é escolha deles. E, portanto, esta ideia do radar passará a ser preventivo. E, portanto, estes radares vão estar muito visíveis e eles estão ali para prevenir, mas estão ali para dizer às pessoas, respeitem a velocidade, porque estão a uma velocidade que é alta demais para esta zona da cidade. E, portanto, reduzam a velocidade. Mas não vamos estar a punir. E é muito importante que isso seja também claro, não só no caso dos radares, mas também no caso da EML, que é a nossa empresa pública municipal que passa, de certa forma, às multas de estacionamento, que nós não queremos estar aqui numa atitude punitiva. É uma atitude preventiva, é falar com as pessoas primeiro. É falar com as pessoas daquilo que são as regras. De certa forma, tratar com as pessoas de uma maneira diferente para prevenir e não punir. A caça à multa é punir. E o meu estilo de governação não é esse. E, portanto, isso é uma ordem clara para quem trabalha comigo. E, no caso dos radares, foi algo que eu quis exatamente que fosse assim. Neste caso estamos a falar mais de vias rápidas, mas eu penso que tem que haver maior fiscalização também nos bairros. Nós vemos, muitas vezes, muitos exageros de velocidade que têm um impacto. E, portanto, nós temos que fiscalizar, de certa forma, dessa maneira preventiva. Mas não vamos falar aqui de mais radares. São estes. Estes vão estar a funcionar. Como sabe, não têm estado a funcionar, mas vão estar aqui a funcionar para prevenir.